Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te mandar pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso, nem quero evitar Então me usa, rasga a minha blusa Beija a minha nuca, pode morder Então me usa, rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te mandar pra aquele Lugar pra você não me machucar Mas eu não posso, eu nem quero evitar Então me usa, rasga a minha blusa Beija a minha nuca, pode morder Então me usa, rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa, rasga a minha blusa Beija a minha nuca, pode morder Então me usa, rasga a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Só deixa comigo Mariana Faguzzi Mariana Faguzzi Que hit Acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Mariana Faguzzi Mariana Faguzzi Acabem junto